Saudações camaradas do canal Meiral, boa tarde a todos e todas, meu nome é Luiz Paulo, faz parte da Coordenação Nacional do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração e venho aqui cumprimentar em nome do MAM essa importante iniciativa de lançamento desse veículo de comunicação, que tem como objetivo fundamental de potencializar o diálogo entre os diversos segmentos, trabalhadores, organizações populares, academia, intelectuais que debatem, se debruçam sobre a questão mineral, mas principalmente se colocam na luta diária pela transformação desse modelo de mineração. E muito pertinente o lançamento e a construção desse veículo principalmente pela desigualdade dos aparatos de comunicação que vivemos na sociedade brasileira, onde o capital mineral tem completa hegemonia das informações que são circuladas no mundo da mineração e no conjunto da sociedade. Então nós enquanto territórios, enquanto trabalhadores do setor e o conjunto da sociedade que tem de se envolver a questão mineral fica refém e estamos perdendo cotidianamente nessa trincheira da batalha das ideias. Então o lançamento de uma ferramenta que se propõe a entrar nesse jogo, melhorar nossas condições para que a gente consiga ampliar nossa capacidade de diálogo, de chegar informações e de articular lutas, processos que garantam melhores condições de trabalho no mundo da mineração, os direitos das comunidades, dos territórios, mas principalmente que supere essa lógica de exploração mineral que mantém o Brasil num papel submisso, subjugado, um mero exportador de matérias-primas, aprofundando uma lógica de subdesenvolvimento e principalmente precarizando cada vez mais as condições de trabalho com a terceirização, a quarteirização absurda e acidentando, mutilando, matando os trabalhadores nessa máquina de muer que é hoje o modelo de mineração adotado pelo Estado brasileiro. Então, saudação ao Canal Mineral, conte conosco do MAM, todas as oportunidades que pudermos, vamos estar contribuindo, vamos estar fomentando, potencializando essa importante iniciativa. Vamos que vamos, vida longa ao Canal Mineral, por um país soberano e sério contra o saque dos nossos minérios. Vamos, vida longa ao Canal Mineral.